A sessão da Câmara de Vereadores de ontem iniciou com uma apresentação de um vídeo em comemoração aos 85 anos do Hospital Montenegro. Logo após, foram votadas diversas matérias da Comissão Geral de Pareceres. Foi definida também a programação da Semana da Mulher Montenegrina, instituída em lei pelos vereadores Rose Almeida e Marcos Gelen. Na verdade, nós entramos com este projeto de lei já no ano de 2014, e foi a primeira edição naquele ano. Haja vista que a luta pela afirmação dos direitos das mulheres tem que ser cotidiana. Entre a programação, vai ter uma audiência com o Executivo no dia 4 de março sobre temas que envolvem o compromisso da Prefeitura na efetivação de políticas públicas para as mulheres. 5 de março, vão ter diversas apresentações artísticas na Praça Rui Barbosa. Além disso, haverá um encontro com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, e caminhada com a Pitaço para marcar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Então, a Semana da Mulher Montenegrina, ela vem, ela surge como um fórum adequado para o debate, para a formulação de políticas públicas e para a cobrança da rede de proteção, de quem tem o dever, do Poder Executivo, da administração, de produzir essas políticas públicas de defesa, de profilaxia, de prevenção. Nós avançamos bastante nos últimos anos, veja que, digamos que o ponto culminante que nós chegamos foi a vinda da Delegacia da Mulher para Montenegro, dentro da Delegacia de Pronto Atendimento, lá no bairro Timbaúva. Dia 11 de março, vai ter um painel de avaliação no plenário da Câmara de Vereadores e encaminhamento de propostas. Essa semana, ela promete mais uma semana intensa de trabalhos. Nós teremos um painel também aqui na Câmara, caminhadas, palestras nas escolas, tudo em torno desta prevenção e da denúncia às violências que a mulher ainda sofre na atualidade. E aí A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara de Vereadores e encaminhamento de propostas.